E agora na tela do JR23, em um minuto, você fica por dentro, aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo. Joga na tela, vamos ver. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o chefe da ONU, António Guterres, fez um alerta. O secretário-geral afirmou que, no ritmo atual, serão necessários 300 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Os avanços obtidos em décadas estão evaporando diante de nossos olhos, declarou Guterres na abertura de uma reunião da comissão sobre a situação da mulher da ONU. Guterres lembrou da situação no Afeganistão, dizendo que mulheres e meninas têm sido apagadas da vida pública. O chefe da ONU recordou também que os direitos reprodutivos e sexuais da mulher em muitas partes estão em retrocesso, sem contar os riscos de sequestros e ataques em alguns países, até mesmo pela polícia. A pandemia de Covid-19 e os conflitos da Ucrânia ao Chahel afetaram e seguem afetando em primeiro lugar as pessoas do sexo feminino, destacou Guterres. Sem a perspicácia e a criatividade de metade do mundo, a ciência e a tecnologia realizarão apenas metade de seu potencial, alertou o chefe da ONU, que lembrou que das 3 bilhões de pessoas ainda não conectadas à internet, a maioria é de mulheres e meninas em países em desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto